Na manhã deste sábado, dia 27, teve início o primeiro bazar beneficente em arrecadação para o tratamento do bebê Bruninho. A ideia é continuar fazendo várias ações até a gente conseguir o valor e passar um pouquinho do valor. A gente sabe que o Patrick e a Lorena vão ter outras despesas, né? Esse valor de R$ 95 mil refere-se especificamente ao tratamento. Mas tem as despesas de translado, alimentação, hospedagem e se possível a gente quer ajudar eles em todo esse processo. E assim, é uma grande oportunidade para mim e para você que podem. Hoje é o Patrick e a Lorena, mas poderia ser o nosso filho, o nosso neto, o nosso sobrinho. E nós temos hoje a oportunidade de poder abençoar. Se você pode abençoar, faça isso. Para que você aproveite a oportunidade que Deus te concede de ser benção na vida do Bruninho, da Lorena, do Patrick e de seus familiares. O Bruninho tem uma rede social do Instagram, que é Baby Bruno. Lá tem as fotinhas dele, tem uma foto específica que fala sobre essa patologia dele. Também tem a vaquinha online, que também a pessoa pode estar doando por lá. E lá também conta um pouquinho da história do Bruninho, um pouquinho do que é o tratamento que ele precisa. E assim, qualquer coisa também pode estar entrando em contato comigo, pelo meu telefone do WhatsApp. Também pode estar disponível aí embaixo. E assim, agradeço também todo mundo que está ajudando, primeiramente a Deus. Agradeço por ele estar nos dando essas forças, nos fortalecendo aí. E todas as pessoas que estão nos ajudando, eu agradeço de coração. As pessoas se emocionaram com a história de vida e superação da criança. E a mobilização dos moradores vem trazendo luz e esperança para a família. Fica aí, né, solidário, né, ainda mais uma criança, né, a gente precisa sim ter a consciência, né, de poder ajudar. De uma forma ou de outra poder ajudar. Tem muita roupa boa, muita roupa de qualidade, existe roupa aqui, gente, com etiqueta, que nunca foi usado. O projeto contou com a presença de vários colaboradores e grande parte da população rolimorense e região. Muita gente comprando, nós conseguimos recolher muitas doações graças ao pessoal de Rolim de Moura e da região. Então nós temos calçados, acessórios, bolsas, cintos. Nós também temos rosas do deserto e muita roupa masculina, feminina e infantil aqui, tá, gente? Tá um preço muito acessível, excelente. Lembrando que esse bazar é inteiramente beneficente em prol do tratamento do Bruninho. Então nós estamos muito felizes com as doações que nós recebemos e a ajuda de toda a população. Eu conheço o avô paterno do Bruno, né, ele também é professor, trabalha na mesma escola que eu. E aí, sempre a gente tá acompanhando aí as campanhas referentes pra esse tratamento. Então foi dessa forma que a gente conheceu a história do Bruno. Só não comprei mais porque o dinheiro acabou, mas tem muita coisa boa aqui. Mas tem muita coisa adulta, muita coisa linda, calçada, olha aqui a banca de feminina, peças de marca com preço maravilhoso na etiqueta, gente.